A verdade é que o mês maior amarelo é a determinação do batalhão de trânsito, CETRAN, todos os jogos de trânsito envolvidos. Hoje começa o mês maior amarelo, a mesma coisa que tem outubro rosa, novembro azul. E esse mês de maio amarelo é justamente dedicado exclusivamente à redução de acidentes de trânsito, mostrando os erros absurdos que são causados por condutores de motocicletas, condutores de outros veículos, que justamente causam esses acidentes. Temos aqui o panfletezinho que está sendo distribuído com todas as dicas, na verdade, todas as dicas aqui do que está acontecendo, na verdade, para que esse mês de maio amarelo seja reduzido esses acidentes. É justamente o que acontece. Pessoas que insistem em beber para dirigir, pessoas que não usam o cinto de segurança, motoqueiros que não usam os equipamentos de segurança adequados. Muitas pessoas usam o capacete levantado e justamente quando acontece um acidente que cai, a primeira coisa que vai ao solo é a sua cabeça tendo traumatismo crâniano. O mês de maio vai se estender todo mês de maio, já que se trata na questão de redução de acidente e a dedicação exclusiva em conscientização de todas as pessoas que dirigem moto, carro e outros veículos. Pessoas que atravessam na faixa de pedestres, os ciclistas. Então, a dedicação é exclusiva esse mês de maio. Porém, nós estamos intensificando aqui na cidade de Sousa em virtude das grandes festividades que trazem muitas pessoas, muitos foliões, um carnaval fora de época. Nós estamos agora, hoje, começando com o Bloco das Virgens, chegando até domingo. Então, todos os dias vai ter blitz educativas e também repressivas. Nós estamos com o uso do etilômetro já, pessoas que já estão bebendo para dirigir. Ontem mesmo foi flagrado pessoas e foram feitos os testes e conduzidos essas pessoas para a delegacia para as medidas cabíveis ao caso. O conselho é o seguinte, conduza seus veículos com atenção, na verdade. Procure quando estacionar no período da festa, em lugares que seja claro. Claro, motoqueiros, usem seus equipamentos de segurança. Pessoas que vão atravessar as faixas de pedestres, procurem dar sinal, levantar a mão, sinalizando que desejam passar para o outro lado da avenida. E sempre, sempre andar em dupla, em trio, para evitar assalto, evitar surpresa de alguns. As causas de acidente, na verdade, que são o discurso, na verdade, de alguns motoristas. Que insistem em não usar o cinto, insistem em exceder a velocidade. Motociclistas não usando o capacete, não usando os equipamentos de segurança adequado. Então, isso é que causa o acidente, o excesso de velocidade. Tivemos aqui há pouco tempo, na nossa região, muitos mortes, justamente por falta do uso do capacete. Então, nós estamos aí cobrando repressivamente. Primeiro, estamos na questão da informação, é a educação. Mas também, essas pessoas que insistem em estar bebendo, dirigindo, essas são conduzidas, na verdade, à delegacia, porque estamos fazendo uso do etilônico, como já foi dito.